Nossa moço, pior que eu tenho pouca coisa aqui, não tem como você marcar pra mim? Vixe, marcar eu não marco, não faço fiado Dia 10 eu te pago, eu recebo, é porque eu tô precisando realmente das coisas lá em casa Vixe, pior que não dá Tudo bem então Moço, será que o senhor não teria aí um trocado pra me ajudar? Já tô um tempo sem comer, será que o senhor não me ajuda? Ô rapaz, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu tô sem trocado na verdade, né? Mas, ó, acho que esse 100 aqui vai te ajudar, né? Ué moço, mas é muito dinheiro Não, não, não é muita coisa não Pode ficar com esse dinheiro Pode ficar com ele Ué, então eu vou agradecer moço Aqui vai dar pra mim comprar o lanche de hoje, o de amanhã e da semana toda Eu agradeço o senhor Dá certo Oi, boa tarde Oi, boa tarde, Zé Bom? Deu 28,50 Nossa moço, pior que eu tenho pouca coisa aqui Não tem como você marcar pra mim? Vixe, marcar eu não marco, não faço fiado Dia 10 eu te pago, eu recebo É porque eu tô precisando realmente das coisas lá em casa Vixe, pior que não dá Ô moço, você pode passar a compinha dela que eu acerto Nossa moço, obrigada, Deus abençoe Amém Amém Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E ajudou seu amigo também comprando um remédio. Por que você fez isso se você precisa tanto? É, moça, eu conheço um pouco a dificuldade do que é precisar de um dia e não ter. E eu sei que tudo que a gente faz de bem para os outros, um dia volta em dobro. Olha, eu queria até te parabenizar pela sua atitude. Eu tenho que ir que eu estou um pouco atrasado. Tá certo. Tá certo. Bruno, ô filho. Oi, tia. Ué, faz hora que eu estou te chamando, filho, para almoçar. A Regina já colocou o almoço na mesa. Parece que você está meio voado. Olha, tia, você até me desculpa, viu? Eu estou bem pensativo mesmo. Eu ajudei um mendigo hoje. E a senhora tinha que ver que bondade, viu? Aquele homem era muito bom. Ele se preocupou mais em pegar o dinheiro que eu dei para ele e ajudar as outras pessoas. Olha, eu não sei nem o que falar dele. Ô filho, e que jeito que é esse homem? Ué, tia, é... Olha, ele é mais ou menos da minha altura. A barba já grisalha mais para a branca. E só não é da minha cor. Ele é um pouco mais claro. Ô filho, você me leva para conhecer esse homem? Parece que me bateu uma vontade assim de conhecer esse homem. Ué, tia. Tá bom, eu levo sim. A gente almoça e eu levo a senhora lá. Certinho, então vamos almoçar. Vamos, vamos sim. Olha, só o que eu fiz ele? Ele é ajudando a moça. Não, não, não. Capaz. Vamos ver. Isaque! Oi! Tudo bem? Tudo bom, mas é... Quem é a senhora? Eu sou Inês. Dona Inês? Isso! Eu não lembro da senhora, porque eu tenho visto tantas pessoas na rua. Nossa, você me ajudou muito, há muitos anos atrás. Eu até fico feliz por encontrar uma pessoa que algum tempo eu pude ajudar. Mas, peraí, tia. Como assim ele te ajudou? A senhora conhece ele de onde? Então, Fih, essa história é muito longa. Quando você perdeu seus pais, eu peguei você pra criar, pequenininho. Eu tava desempregada, não tinha dinheiro pra te sustentar. Aí eu fui morar na rua, eu e mais você. E o Isaac me ajudou muito. Ele dividia com a gente. Então, é aonde que eu sempre tava procurando, aonde eu encontro o Isaac, agora encontrei. Eu devo muito, eu sou muito grata a ele. Eu fico comovida de te ver na situação. Ó, dona Inês, a senhora não precisa se preocupar comigo, não? Tô bem aqui. Ô, Bruno. Oi, tia. É, eu tava pensando aqui, lá na roça, tem uma casinha lá, na colônia. Sim. É, o que você acha da gente levar o Isaac pra lá? Pra ir lá morar com a gente? Ué, tia, eu acho uma ótima ideia. E a gente tá precisando de pessoas pra trabalhar lá também, né? Ué, tem que ver se ele aceita, né? Ô, Isaac, o que você acha? Ué, pensando dessa forma, eu aceito sim. Eu não falei? Todo bem que você faz, um dia ele vota pra você. É. Você tá certo. Que bom, então pega as tuas coisas e vamos. Tá certo. E você, o que faria no meu lugar? Uma pessoa que não tem tantos recursos e ainda auxiliaria outras pessoas que estariam precisando bastante de auxílio. O que você faria? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto